Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Flash 13h24, dia 3 de 1 de 2023. 32 graus no litoral aqui de São Paulo. Desejo um bom pregão a todos. Queridos, eu vou começar os trabalhos fazendo o racional do YouTube, o Engato 23. Eu já expus a minha opinião no Telegram, tanto no Reader quanto no Panorama e aqui eu vou reforçar. Eu acho que hoje ainda busca algo perto da máxima de hoje. A gente tem um certo equilíbrio entre compradores e vendedores. Eu acho que durante a gravação os compradores vão chegar a um número maior aqui na pressão e elevar esse preço durante a gravação. A gente começou falando aí em 106, 850. Vamos colocar 500 pontos, né? Então, 500 pontos daria 107, 350. Então, 107, 350 é o racional de 500 pontos durante a nossa gravação. Mas eu penso que vai além. Houve teste de uma linha de tensa de alta. Eu vou reforçá-la aqui, pelo menos por enquanto, para ficar algo mais evidente. Claro, incomoda ainda o fato do mercado meninente trabalhar abaixo de 108, 945. Mas vamos passo a passo, né? Então, fatores que me levam a criar uma recuperação. Então, essa linha de retorno, tocada uma, duas, três vezes. A pinça, aqui 30 minutos, que andam das 10h30 e também das 11h. Eu vou até marcar a mínima aqui do movimento, 106, 480. Bandas de Bollinger justapostas, né? Que podem impactar no movimento mais forte. Então, alguns fatores aqui. Esse gap aberto. Não é que o gap vai ser fechado hoje, né? Mas ele ajuda a puxar o preço padrão do farol. Quando o gap serve de orientação, puxa o preço comum, imã. Ok? Então, a gente parte agora de um racional. Como se tivesse uma transmissão, um desafio, uma imersão. Um tiro curto de 850 até 107, 350 durante a gravação. Uma vez feita a introdução, eu vou para os comentários do YouTube, prestigiando os nossos amigos, amigas, alunos e alunas que comungam aí do mesmo objetivo na renda variável e estão conosco diariamente. Eu nem li os comentários, eu estou deixando para depois, para ficar algo mais espontâneo. Quando eu vos falo, estou no meu Bali Pitaya Dragon. Esse aqui tem um gosto meio estranho. Ele é bom, mas não é o melhor de todos. Calango 03, um grande ano de 2023 para você. Professor, que Deus o abençoe sempre. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento e estudos. Querido, se dependesse dos meus esforços, amor por aquilo que eu faço, dedicação, seriedade, tanto que a gente já pegou algumas fases de alguns meses aí muito prósperas. A gente chegou a pegar uma época de 19 meses de lucros seguidos, uma época de 18. A gente fez isso várias vezes. Mas quem peleja, como diz lá no Sul, sempre alcança. Então, vamos em frente para fazer um ano excepcional para todos nós. Grande abraço, tudo de melhor a você e sua família. Tico Edu Baltazar, excelente 2023. Muito sucesso nos trailers. Saúde e paz a todos. O 2023 é excelente também ao Calango, ao Tico, ao Wagner, que é o meu xará. O Wagner está conosco desde o início do canal. Então, muita saúde e paz ao Tico Edu Baltazar, Calango, Wagner, querido amigo. Vamos para cima. 2023 será o ano da águia. Querido amigo João Vinícius, está conosco aí todos os dias. Excelente 2023, meu querido Wagner. Igualmente, tudo de melhor a você. Creio que ainda essa semana, até sexta, poderíamos ter uma recuperação no ING até o 112K. Olha que pergunta ótima. Aí eu já tenho até uma ideia aqui para passar. Que Deus te dê muita paz, saúde e bênçãos neste ano, a todos nós. Um forte abraço. Que seja um ano vencedor para toda a nossa comunidade top traders. João e demais alunos e alunas, aqui nós temos uma situação dúbia. Porque, na verdade, bastante complexa. Porque, ao mesmo tempo que houve o teste de uma LTA e há um gap que provavelmente vai puxar o preço padrão do farol, Por outro lado, o preço violou a linha superior desse canal aqui em azul marinho. Isso é ruim. E também acionou um eixo do topo duplo a 108,945. Porém, entretanto, todavia, nós temos a política direcionando o preço. Eles direcionam como querem, quando querem. Será que nesses níveis, com estrangeiros, vejam bem. Os estrangeiros até o dia 28 acumulam 13.642.633.000. Quando a gente olha o PL, aqui no Oceãs 14, O PL está 4,70. Nível de 2003. Quer dizer, o menor PL em 20 anos. Será que os próprios políticos que direcionam os preços, porque a gente sabe as motivações por que eles o fazem, não entendem que é mais interessante comprar nesses níveis? Eu acredito que sim. Então, naturalmente, se houver aqui um rompimento de 107, 780, vai fazer um pivô. Eu vou explicar por quê. Aqui eu vou circular o fundo onde tem a pinça. Aqui nós temos um topo. E um fundo mais alto que o anterior. Então, tem o padrão da alavanca. Banda de Bollinger justapostas. Então, assim, o ponto é fechar esse gap no 111 e permanecer acima do gap. É a minha visão. O Wilson Costa. O Wilson também é um queridíssimo amigo, uma pessoa maravilhosa. Acompanha o meu trabalho desde a época do InfoMoney. É sempre muito gentil, carinhoso comigo, atencioso. E alunos maravilhosos como o Wilson e a galera que nos acompanha diariamente são a nossa razão de ser. Então, ele diz, Wagner, família e equipe, que vocês tenham tido um feliz Natal e início de ano novo e até o seu final plano de saúde, paz, amor e realizações. Muitíssimo obrigado. Tudo em dobro a você. Sua gentileza nos motiva e deixa muito felizes. Querido amigo José Roberto. Eu sempre falo que José Roberto é o nome de um querido primo que eu tenho. Talvez venha nos visitar aqui no litoral no final de semana ou no outro. José Roberto é um primo que eu tenho que vai comigo ao estádio. Muito bacana. E sempre lembro dele quando José Roberto comenta que nos dá essa honra. Então, feliz e próspero ano novo a todos. Sucesso a todos nós, querido. Seja sempre bem-vindo. Um outro xará aqui, ó. Wagner Moacir de Moraes. Pra cima deles, Brasil. É isso aí. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos e também o Brasil. Wagner, meu querido xará, nós somos um gigante, né? O professor Wagner Caetano já teve a oportunidade de visitar alguns países. Essencialmente a trabalho. Eu fui praticamente nas viagens internacionais que foram a trabalho. Acho que nenhuma, assim, foi a lazer. Salvo quando eu estava na Europa, que nos finais de semana eu ia para o leste europeu. O pessoal ia para as rotas tradicionais, eu ia para o leste, né? O pessoal ia para a Bélgica e tal. E aí a gente ouve as histórias, as conversas. A gente tem essa humildade do diálogo, do aprendizado. E as pessoas não entendem, né? Por que o Brasil ainda não decolou, né? A gente entende, né? Que acompanha a Bolsa e vê o cenário político. O Brasil não decolou ainda por causa do cenário político, pessoal. Isso daí é... Se eu estudo a história do Brasil, né? Para quem assina Brasil Paralelo, por exemplo. Você vai entender por que o Brasil ainda não decolou, né? Os políticos não deixam. Não deixam por incompetência, nem capacidade mesmo, por egoísmo, para manter o povo sob controle. A gente teve alguns repentes numa fase do governo Itamar Franco. Isso é inegável, gostando dele ou não, e do governo Temer. E alguns meses, aí digamos anos, talvez, no Lula 1. Mas dura muito pouco os períodos de prosperidade. Então, a gente não tem aquele PIB... Sabe aquela ideia dos juros compostos? Vai e volta. Aí é... É como se colocasse dinheiro na poupança e você sacasse toda hora. Aí não rende. Só uma alusão em relação à poupança. Então, um grande abraço ao Wagner. Zé Vander, meu querido amigo. Fala, mestre. Feliz 2023 para você e toda a sua família. Igualmente a todos os seus. Aí, nosso querido amigo pede... Cash 3. E a Patrícia Tecá iniciou o ano neste 1 e não é nada bom, mas dá um senso de realidade. Estou de acordo. É absurda a movimentação feita no final de semana. O Haddad, se ele tiver condições de fazer a gestão dele, vai ser um bom ministro. Mas se ele tiver condições de trabalhar com independência. Então, uma ação como o Cash 3, primeiro, né? Eu jamais... Tomou um pouquinho do meio energético. Eu jamais trabalharia vendido num ativo nesses níveis. Muitas vezes o investidor trabalha, começa a subir e ele quebra vendendo uma ação que outro dia estava 12 e agora está 1,17. Situação número 2. Eu nunca faria um termo numa ação como essa. O que é o termo? Você tem lá 100 mil, você compra 300, 200, 400 mil do ativo e você usa um termo para fazer o laço, uma vez que você não tem o dinheiro todo pagando um juro mensal. Uma terceira situação. Eu jamais faria day trade girando o ativo no intraday, apesar dele ter liquidez. O que é que eu faria com uma ação como o Cash 3? Compraria simplesmente como eu compraria um lote normal de Gerdau, de Petro, de Vale e aí. Se der certo, se você colocar uma grana maior, você troca de carro, de repente até de imóvel e tal. Se for uma grana menor, você viaja, compra tênis que você gosta, mulherada, bolsa, sapato, vai viajar com a família e se der errado é uma grana que talvez não te comprometa. Então essa é a minha visão para uma ação do perfil da Cash. Assim sendo o que eu faria, eu compraria se eu tivesse um capital aí sobrando, um lote normal. Ela tem algum movimento aqui de topos e fundos ascendentes e justificaria sim uma emprada entrada na ponta compradora sem alavancagem, sem exagero, em Cash 3, ok? Então é isso. Eu vou fazer em seguida B3SA3. A B3SA3, eu entendo também como a oportunidade de compra. Seja por uma simetria meio Frankenstein aqui, elas tem uma espécie de oco, da mesma forma que a gente consegue traçar uma linha aqui, que conecta os topos. A gente consegue traçar uma linha entre os ombros aqui, teoricamente. É um estudo válido. Colocar aqui em azul. Então é um oco. Com uma neckline inclinada, que duela com o eixo acionado aqui a 12,71, 12,72. No caso de Banco do Brasil, também tem o oco com uma neckline torta aqui, mas os ombros e a cabeça são um pouco mais alinhados. Então eu tenho aqui um ombro. Tem outro ombro aqui. Então é uma situação amplamente favorável à compra. Eu ousaria até trabalhar com Fibonacci aqui em Banco do Brasil. Então aqui eu vou traçar de forma milimétrica. Eu vou pegar aqui esse... Aqui, 30 com 25. E aqui em cima 35,64. 30 com 25. E aqui a gente percebe que está... Entre a retração 38,2 e 50% de Fibonacci. Pessoal, aqui no litoral eu particularmente gosto, mas hoje está quente. Pessoal, aqui cai pressão, tal, com calor, hoje é dia. É de onde andar com sal no bolso. Só para olhar aqui, deve estar uns 33. Olha, está 33. E nem está solta, só o mormaço. Ontem eu gravei ali na praia os stories, a live, o pessoal gostou. Então, no caso de Bradesco, a gente vê aqui uma situação parecida. Adicionamento do eixo a 14,56. Tem que trabalhar acima para espantar, digamos, esse fantasminho aí da queda. Temos Itaúsa. E o rapaz passa vendendo peixe, camarão ali, a cachorrinha cristal fica agitada. Acho que ela gosta do... Ele vende peixe, camarão, que é dia eu vou comprar para ver se é bom. Tem uma peixaria aqui perto que os peixes vêm frescos. São os pescados muito bons. 8,31 é o ponto para Itaúsa. Tem o ombro e o cabeçal, ombro invertido, velado. Por exemplo, se a gente traçar as retrações de Fibonacci, por exemplo... É que aqui, o certo seria traçar realmente aqui no 8,63. Foi o primeiro topo e aqui 7,72. Então, 8,63. 7,72. Então, está na tração de 61,8. E 61,8, 50%. E outro dia nós fomos na feirinha ali. Acho que foi o melhor tempurá que eu já comi. Muito, muito, muito bom. Eu já comi alguns excelentes, mas... O que tem na feirinha ali é muito bem feito. Então, falando de Itaú Unibanco. A mesma situação... Digamos assim, eu acho que esse gap aqui é diário. Se fosse uma situação absolutamente normal, com os drivers econômicos, seria uma situação mais preocupante. Mas como tem política, um driver binário, uma vez acima de 24,23, vai desenvolver um movimento de recuperação. É a minha visão para Itaú. E aí a gente chega em Santander. Santander tem o ponto-chave a 27,54. Também eixo do topo duplo. E Bepac. É a ação mais líquida, então o mercado bate mesmo. Uma das mais líquidas, né? A mais líquida não, né? Uma das mais líquidas. Mas... É aquela que os institucionais gostam de bater. A gente sabe os motivos, né? Se o Meire e a Inveja não é mole. Não são mole, né? Só que da mesma forma que está descendo, vai subindo a mesma proporção. Porque ela é um símbolo aí hoje em dia de boa governança, gestão no mercado. Inclusive, o André Esteves colocou à disposição da equipe econômica. Mas a equipe econômica ignorou, né? Numa atitude arrogante, não do Haddad, que é um cara muito gente boa. E eu não estou falando com ironia não, estou falando sério. Ele só precisa ter condições de trabalhar, né? Se ele for um fantoche lá, não dá para cobrar depois. E aí a gente chega no IFNC, que é o índice do setor financeiro. Acho que o OCO é válido ainda, né? Que a Line é levemente inclinada. Portanto, um ombro um pouquinho mais baixo aqui, admissível. Aí, queridos, chegamos no IMAT, que é o índice de materiais bastante resiliente. Tudo indica aqui que haverá um rompimento de 5,885, a continuidade de movimento de recuperação. E aí chegamos no IMOB. Índice do setor imobiliário. Tem aqui o eixo A63473. Nós jogamos aqui em casa na Mega Sena e eu não conferi ainda, eu vou conferir hoje. A gente estava conversando na praia, né? O que cada um faria se ganhasse, né? O que eu comentei foi eu, a única certeza que eu tenho é que eu continuaria, pelo menos até 31 de dezembro de 2023, desenvolvendo os trabalhos aqui da Top Traders, né? Por quê? Porque é um compromisso que eu tenho e assim será feito. E mesmo... Eu acho que se eu ganhasse, por exemplo, na Mega Sena ou for bem sucedido em alguma coisa profissional, aumentam até as minhas chances de eu continuar com esse trabalho a partir de 2024. Por quê? Eu teria mais dinheiro para colocar no mercado financeiro e simplesmente eu compartilharia o meu conhecimento, as operações. Então, para mim, seria um efeito contrário. Eu pretendo encerrar as atividades educacionais no dia 31 de dezembro desse ano, desde que a gente entregue resultado. Não é forte, é muito, muito, muito forte. Desde que seja um ano maravilhoso, realmente. Mas aí, por exemplo, com grana em mãos para investir em grande escala, aí eu continuaria mais uns dois ou três anos. Não que dependa da Mega Sena, isso é até um pouco contraditório àquilo que eu prego, mas uma brincadeira, né? Mas, por exemplo, uma grana legal que veio de algum negócio, é mais dinheiro para a bolsa e mais chances de permanecer no mercado por mais tempo. Então, temos aqui um topo mais baixo que o anterior, uma LTA, os padrões do Elon, como a gente vê, que é comum nos ativos. Padrões de alta e de baixa simultaneamente. O que traz, sim, um cenário complexo até de um pouco de confusão. O que não significa, ó, está na retração de 38.2, que seja um cenário baixista de terra arrasada. Porque, se a gente pegar um pregão de 2% de alta, o governo alinhar o discurso, pessoal, o mercado dispara. Então, aqui o ponto no Small 11, 94 com 13. É o ponto a ser vencido. E a partir de amanhã eu começo a discorrer as carteiras também, ok? Aqui nós temos Petro. Petrobras não é uma primeira opção, para mim, vocês sabem disso. Mas nesses níveis aí eu poderia até pensar numa compra. Ó, 20 com 77 e aqui em cima... 25, 32. 25, 32, 27, 7. 32 aqui. Então, está numa retração de FIBO também esse gap. Pelo menos para a Guerrilha, eu penso que uma compra seria a Vale. Daí eu chego em Vale. A Vale, devagar e 100, pelo menos não está caindo, né? Evitando até uma queda do IBOV pelo peso que ela tem. Quando eu quero ver aqui como é que os ativos estão impactando... O IBOVESPA. Eu venho aqui no Unibroker. Ó, Petro, Bradesco e Tube estão pesando forte. Vamos fazer um destaque aí com a Alicorto, em destaque. Acho que vale a pena fazer com a Alicorto e Gafisa em destaque, correto? O Alicorto é uma barra elefante, uma barra de ignição. Então, ombro, cabeção, ombro invertido. O padrão de compra. Agora, a Gafisa é Gafisa, né? A gente já fez bons trades em Gafisa, na compra, na venda. Só que aquela história, pessoal, subiu. Ó, 28,62, 22,37, 43,03 e agora 35. Então, o ativo que estava a 6, está a 19. Você vai falar em compras? Aí é complicado, né? Esse tipo de ativo é o seguinte, você vai para o pau no primeiro dia. Tipo com a Alicorto. Fez a barra elefante, você entra. Aí vai subindo, você vai trabalhando com stop intraday. Aí, no dia seguinte, stop intraday. É a mesma coisa. Eu vou dar um... Até pelo diário dá para fazer. Por exemplo, agora, para quem está comprando, onde é que está o stop? Máximo do dia 5 de abril, 18,71. Eu colocaria 18,69 ali. Bateu, levou. Entendeu? Mas esse você tem a comprada aqui embaixo. Então, o movimento já foi. Agora, trabalhar vendido também não que você está tentando segurar um caminhão descendo a ladeira sem freio. Então, é isso. O movimento já foi. E esse tipo de fenômeno, não nessa proporção, mas vai ser comum no mês de janeiro, ações subindo 20% na semana, 30% no mês, 40%, que tem ativo em mínima histórica ou trabalhando abaixo do valor patrimonial. Aí, eu chego aqui no DI1F25. Está rompendo um ponto importante, que é o divisor de águas entre a compra e a venda. Eu tinha falado ontem, 13,065 e a média de 21. Aqui embaixo, eu falei que quem estava vendido valia apenas zerar, principalmente quando passou a trabalhar acima do fundo anterior, 12,755. Eu chego aqui no IBOV. IBOV sobre uma LTA importante. O BOVA11, ele penetrou aqui o território da Cunha. Está um pouco abaixo da LTA e tem aqui esse gap, que é um provável gap de área. Eu não acredito que seja um gap de fuga. O volume entrega muito se é gap de fuga ou não, mas a baixa liquidez compromete na sessão de ontem, torna a leitura um pouco mais enigmática. O milho, ele tinha deixado um padrão interessante e voltou, mas está sobre a média de 21. Deixa eu só ver o milho aqui, se esse gráfico está certo ou não. Na verdade, não. Então, aqui o milho está se aproximando de uma LTA. Diferente o gráfico aqui, acho que o gráfico está comprometido aqui no cartesia. O F23 mesmo, bastante estranho, enfim. Acho que aqui está correto realmente no Trading View. E eu vou fazer um negócio na prática aqui. Eu gosto sempre de mostrar os bastidores, que aqui a gente não tem segredo, não tem nada para tentar ficar passando uma falsa autoridade para o aluno. Aqui é papo reto. Então, aqui, queridos, eu vou nos ajustes do pregão. Eu gosto, a minha função, a minha paixão é ensinar, né? Não é um jogo de vaidades ou qualquer coisa do gênero, sempre com muita humildade. Então, a gente tem o F23 e a gente tem o H23. Ok? Então, eu vou colocar aqui o CCM H23. Para que eu possa... Saber o momento de migrar. Como é que eu sei que o próximo contrato é o H? Porque eu tenho aqui, ó, o F23 e o H23. Então, a gente sempre faz isso com muito carinho, muita atenção. O H23... Logo, logo a gente vai migrar, porque, ó, o H23... 152 milhões, o F23, 182. Quando essa liquidez estiver parecida, a gente migra. A gente migra. Ok? Aí, vamos chegar aqui no WDO, que é um mini dólar. Ele tem um ponto importante aqui no 5,421. Depois da rolagem, nosso médio está 5... O dólar está de lado, praticamente, há muito tempo, né? Por isso que a gente está rolando, rolando. Uma hora está um pouquinho abaixo do médio, uma hora um pouquinho acima. Como a gente pega o movimento mais forte, então... 5,421 é um ponto-chave. Ele tinha, até alguns minutos atrás, um sinal de topo, mas ele desfez. Que foi essa... Estava aqui em formação uma estrela cadente. Talvez toque essa reta aqui. E a partir daí, sim, comece o movimento de baixa. A bolsa do Japão, ela ainda não voltou. Tem aqui uma ideia de fundo, né? Um martelete aqui. Na China, voltou em alta. Acionando um pivô, isso é muito positivo. Fundo, topo, fundo. Rompeu aqui o 3098, 3099. O minério continua nesse ritmo devagar e sempre, tipo um caminhão subindo a ladeira. E hoje, uma grande pressão do petróleo. Sinalizando aqui um topo duplo, mas ainda amparado pela LTA. O Brent e o WTI. Sendo que o WTI já não faz sentido manter essa LTA. Então, sinal dúbio aqui no petróleo também, testando o topo anterior. Os gráficos estão meio enrolados, de fato. Eu sei que muita gente que acompanha o canal, queridos, gostam aí de um bom churrasco. A gente fez um cupim aqui no... Porque top traders é vida também, né? Nós somos uma comunidade, somos amigos. Nós cozinhamos o cupim, um bom cupim, na pressão. E depois eu fatiei, afiei a faca aqui, deixei a faca... Era quase uma espada ninja. Aí eu mesmo, eu fatiei e aí o meu filho colocamos na churrasqueira. Perto do carvão, né? A gente tem três níveis aqui da... Que a gente coloca as grelhas. A gente colocou na primeira grelha, mais perto do carvão, pra selar... Uma maravilha. Uma maravilha mesmo. Então, vamos lá. Então, o petróleo é isso. Títulos americanos de 10 anos. Toque da média de 21 respeitou. As bolsas norte-americanas lutam aqui pra formação de um fundo. Tem um alargamento que poderá trazer o preço num nível bem mais alto que o atual, né? Continua essa saga aqui. As bolsas americanas tiveram o pior ano desde 2008. Então, tem tudo. Tem espaço, né? Tem gordura aí no sentido contrário, digamos, pra aqui acionar uma simetria... É praticamente uma simetria em U. Que nos diz que haverá um teste de 4.100 ainda no mês de janeiro, no S&P, o Dow Jones... Uma espécie de triângulo aqui em formação, enfim... Aí nós temos o VIX. O VIX eu venderia 23,40. Venderia 23,40 pra zerar ali nos 20. Nos próximos dias. E o BZQ, né? Ultra short, inversamente proporcional ao nosso mercado, vezes 2. Ele vai subindo. Preocupa um pouco aqui, porque é uma ilha de reversão. Tem que fechar esse gap rápido para neutralizar o padrão. E o EWZ, TF brasileiro negociado em Nova York, fechou o gap. E eu entendo... Apesar de ser um gráfico extremamente confuso, que é uma situação favorável à compra... Pelo grande desconto que temos. Bolsa do Reino Unido. Ombro, cabeça, ombro invertido. Tá lutando. Não é fácil romper uma LTB dessa magnitude, né? Ela guia os preços desde 8 de abril de 2022. Mas tá armando aqui o movimento pra romper. Aí temos... Aí temos... Fundo, topo fundo, né? O ponto que a Sona pivô... 6.614 aqui na Bolsa de Paris. Maior bolsa da Europa. Euristoque 50, idem. Tá rompendo o triângulo. A gente consegue visualizar. E o índice DAX. O ponto que separa o joio do trigo, máxima do dia 22, 14.61. Está acima, portanto, rompendo. E uma das boas novas de hoje, MME, que mede fluxo pra mercados emergentes. Além de estar montando uma belíssima acumulação. As bandas estão justapostas, o que é natural, né? Trabalha no mesmo patamar. É aquela história da latinha chacoalhada, né? Ou da garrafa de champanhe. Não. E aí deve... Isso deve ser grana vindo pro Brasil. Pra China também. O Brasil é impactado indiretamente daquilo que acontece na China. Muito bom. E o DXY repica até a média de 21. Nada muda por enquanto. Mas se eu tivesse vendido, eu encerraria. É diferente de você falar que você compraria do que você encerraria. E uma venda. É bem diferente. Mas você pode garantir ali um lucro de forma tranquila, serena. Sem sobressaltos. Só colocar meu celular num suporte aqui. Que eu consigo acompanhar as cotações do mini índice. Legal. E Bovespa em dólares. Bovespa em dólares extremamente barato. Descontadíssimo. Ombro, cabeça e ombro invertido. Duelando com o topo duplo. Eu tenho consciência. E o mini índice está um pouquinho abaixo do patamar que a gente falou. Mas eu penso que haverá uma recuperação. Só vamos ajustar o gráfico, né? Então aqui essa reta não se justifica. Então a ideia aqui seria de um fundo duplo. A mínima foi renovada. 106,420. A gente vai colocar aqui 106,420. Mínima renovada. E aí fica um eixo de W aqui. A 107,780. Então deve daqui a pouquinho subir até a média de 21 aqui. Inicialmente nos 107 mil pontos. Ok? Queridos, então é isso aí. Está entregue o Flash. Saúde e paz a todos. Eu farei mais tarde live. Programa clique. A live é no Instagram. Daí eu replico no Telegram. Programa clique para o Telegram. E também os Stories. Muito obrigado pela sua atenção. Um excelente pregão a todos.